A defesa civil do estado de Santa Catarina decidiu liberar o quilômetro 35 da SC-108 no início do bairro Rio Branco, em Guaramirim, após uma semana de interdição por conta do risco dessa barreira que a gente vê nas imagens vir abaixo. A engenheira civil e assistente técnica da defesa civil, a Ana Colombo, nos passou a informação de que 2 milhões e 500 mil metros cúbicos de terra foram retirados daqui. Essa é uma obra que é provisória, ainda há que se fazer todo um trabalho para recuperar por completo essa encosta. Já está em processo de topográfico para que seja feito o levantamento para saber exatamente o que precisa fazer. A pista ainda só não foi liberada porque o caminhão pipa precisava chegar até aqui, o que acontece nesse momento? Vai ser limpo a pista para que a liberação para o tráfego ocorra ainda nesta manhã. Repórter Jaraguá, Sérgio Luiz, Jornalismo Jaraguá. A gente faz pra você.